Vocês já devem ter percebido o tamanho que está o meu cabelo. Mas, tem um motivo dele estar desse tamanho. Vocês vão ver até o final do vídeo. Bora lá? E aí, pessoal? Tudo bem? Eu sou a Glaube. Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero mostrar para vocês como vai ficar o meu cabelo. Eu vou tirar só as pontinhas. Tem um tempo já que eu não corto, por isso está desse tamanho. Mas, eu, de qualquer forma, deixei esse tempo sem cortar para poder, agora, aproveitar o tamanho dele, né? Então, além de te levar comigo, além de te mostrar como vai ficar essa transformação, eu quero deixar aqui uma mensagem. Continue assistindo o vídeo e bora lá comigo. Hoje já é o dia de cortar o cabelo, então. Nós estamos indo lá para o salão e está marcado para seis horas. E meu marido já não vê a hora de cortar logo esse cabelo, né? Não, não. Olha aqui. O tamanho que ele está. E a gente vai fazer quase que uma transformação. Vai ser, né? Uma transformação mesmo. Porque vocês vão ver depois o tamanho que vai ficar. As próximas imagens, eu vou deixar os créditos aqui já para ele, para o nosso cameraman. A cara dele. E ele que vai gravar lá. De vez em quando ele pega peso comigo, mas ele vai, né? Então, a gente se vê daqui a pouco. E ele que vai gravar lá comigo, mas ele vai gravar lá comigo, mas ele vai gravar lá comigo. E aí A gente vai gravar lá comigo, mas ele vai gravar lá comigo, mas ele vai gravar lá comigo. A gente vai gravar lá comigo, mas ele vai gravar lá comigo, mas ele vai gravar lá comigo. A gente vai gravar lá comigo, mas ele vai gravar lá comigo. A gente vai gravar lá comigo, mas ele vai gravar lá comigo. A gente vai gravar lá comigo, mas ele vai gravar lá comigo, mas ele vai gravar lá comigo. E aí 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 Então, gente, eu sou suspeita porque eu gosto muito do cabelo mais curto, além da praticidade que dá, né? Eu já tinha cortado o meu cabelo curto assim, normalmente eu deixo crescer, fico com ele grande um pouquinho, porque a gente tem dessas, né? De querer variar. Eu, pelo menos, sou assim. Deixo ele crescer, depois venho e corto ele assim mais curto. Meu marido queria até mais curtinho, mas eu gostei bastante assim. Quem sabe cortar um pouquinho mais depois. Mas a gente tem disso, né? De querer nos ver de outras formas. Só que muitas vezes a gente tem medo do que é diferente. Gente, a gente tem medo de mudar. Ah, e se eu não gostar, como é que eu faço? Esse medo de arrepender depois. Mas assim, gente, pra tudo. Quando a gente quer mudar, se ver de uma outra forma, a gente precisa fazer a mudança, encarar a mudança. Eu sou da opinião assim, se você quer, se você tem vontade, faça. Permita-se se ver diferente. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer pra vocês. Se você quer mudar, mude. Vai que você gosta da pessoa em que você se transformou. Vai que você gosta da mudança. Tenha medo não, tá? Sempre tem um jeitinho. Se você não se sentir bem, se você não gostar, mude de novo. O importante é você fazer o que você gosta, o que você acha que vai dar certo pra você. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Do cabelo, que vocês vão me ver assim a partir de agora. E, principalmente, da mensagem do que eu quis trazer pra vocês. Não deixe de se inscrever, de curtir, compartilhar, comentar. E me acompanhar também lá no Instagram. Que eu tô sempre conversando com vocês mais frequentemente por lá. Tá? Um beijo. E até o próximo vídeo. Na semana que vem. Tchau. Tchau. E aí Obrigado.